Olá, você conhece todos os benefícios do consumo de frutas secas? Pois bem, além de serem muito apetitosas, tem um sabor muito gostoso, também são antioxidantes, ou seja, protegem a todas as nossas células do nosso organismo. Também são riquíssimas em fibras, o que é excelente para o trânsito intestinal. Além de terem vários nutrientes, várias vitaminas, vitamina A, vitaminas B, muitas vitaminas, e produzem bastante energia para nós, para nos mantermos ativos durante o dia, e oferecem pouquíssimas gorduras. E, recentemente, um artigo chinês publicou que a relação entre baixo índice de câncer e consumo dessas frutas secas é muito bom, é alto. Então, é altamente recomendado. Mas, para que você esteja atento à sua saúde, consumindo a quantidade certa, com a necessidade que o seu organismo precisa, não deixe de visitar o seu médico e a sua nutricionista, porque somente com uma anamnese completa, com exames laboratoriais, você terá a quantidade necessária para o seu dia a dia.